O que aconteceu? Não sei, não sei, aconteceu tudo rápido demais. Ney, tudo bem aí? Tudo. A gente pensou que... Não, não, eu tô legal. Você matou ele? O quê? Não, não, eu só... Foi muito rápido, entendeu? Ele entrou na frente e... Não, foi você, não foi? Viu o que ia acontecer e tirou a vida dele. Colocou ele na frente. Não, não fiz nada disso. Fala a verdade, foi você ou não? Ô, Peter, pega leve. Matou ou não matou? Matou ou não? É, eu acho que sim. Matei. Então, se a teoria estiver certa, vocês trocaram de lugar, ele ficou com a sua morte e você com a vida dele. Tá, como a gente vai saber? Eu acho que tem uma ordem pras mortes. Estão morrendo na ordem que morreram na ponte. E quem vai ser o próximo? Alguém me explica o que foi que aconteceu aqui? Quem é seu? Quem é o quê? O Demis. Foi o Demis. Que droga! Aplausos. Aplausos.